A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha Fulano, já te ouvimos a falar até no pós-major que tem havido de alguma forma algumas dificuldades para trabalhar toda a map pool. É uma equipa recente que não se juntou há muito tempo e que tem aqui competições muito complicadas pela frente. Vieram do Major, têm que fazer viagens pelo meio, de imediato começa logo aqui Dallas e sabemos que há alguns mapas que vão tendo, como é óbvio, algumas dificuldades extra, como é o caso do Vertigo, que por acaso vocês no Major contra Copenhagen Flames até tiveram quase a conseguir roubar o mapa à equipa dinamarquesa. O que é que não correu realmente tão bem? É que nós vimos um CTSide que agora fraquejou um pouco, mas também o TTSide apareceu um bocadinho melhor, mas mesmo assim não trouxe a resposta necessária. Sente que é um mapa que precisa de tempo? Acredito que é um mapa que nós estamos jogando de certo modo não muito eficiente do lado CT. Acho que a gente não está ainda habituado a fazer algumas escolhas melhores que nos deixem forte em alguns locais específicos e fracos em outros temporariamente, para que a gente possa ir alternando a defesa. Então está sendo um mapa que a gente vem jogando meio que tentando literalmente duelar a vitória de CT. As pessoas têm que jogar bem nas suas posições, precisam performar bem, eliminando o que os adversários estão fazendo nas respectivas posições, e quando isso não acontece o jogo fica um jogo difícil. Acho que a história do Vertigo nos últimos dois, três mapas tem sido semelhante. Tem sido um mapa de muita mira, tem sido um mapa de muita trocação, um mapa de muita jogadinha, criação de espaço, timings, e acredito que a gente não está conseguindo jogar o nosso melhor nesse tipo de game. Então a gente vai ter que se habituar um pouquinho mais, continuar estudando um pouco mais do mapa, continuar criando novas posições, novas ideias de jogo, para que a gente possa melhorar a performance nela. Ok, eu queria voltar aqui um bocadinho ao dia de ontem, onde jogaram contra a Fúria, e acabaram por perder a Emeida por 16, uma derrota assim um bocadinho pesada. Principalmente, como estavas a dizer, começaste no lado terrorista, as coisas não correram assim muito bem, mas depois também ficou aquela sensação de que a Fúria, como sabemos, e vocês até sabem se calhar melhor que nós, são uma equipa muito agressiva. E ontem, no lado CT, jogaram muito defensivos. Vocês foram surpreendidos por essa forma de jogar de Fúria? Não, eu acredito que o jeito que eles tinham jogado ultimamente em Mirage contra as outras equipes foi bem semelhante com o jeito que eles jogaram com a gente também, não teve nenhuma surpresa. No jogo contra a Fúria, tivemos vários momentos onde as situações ficaram em 2x2 ou algum 3x3, e a grande maioria delas foi para o lado da Fúria. Então, realmente, faltou aquele kill-chave para transformar o 2x2 num 2x1 e ficar um round bem mais fácil do que o 1x2. Então, várias situações de clutch ali que foram para o time deles, e o placar acabou ficando elástico no primeiro half, apesar do jogo ter sido muito pegado, ter sido muito parelho. Então, quem olha só o placar naquele jogo no primeiro half, não vai fazer uma análise completa do que como foi a partida. Foi um bom half, apesar de ter esse cara atrás no placar. Olha, eu queria questionar-te, e tem sido algo muito recorrente, que vocês têm aplicado especialmente nos vossos T-Sites. Depende um bocadinho de alguns mapas também, mas fica a ideia que estás a tentar trazer novamente aquele estilo de jogo, a ter saído um pouco mais lento. Dominar espaço, procurar aquele take nos últimos 30, 20 segundos de ronda, que é algo que tu já nos apresentaste noutros projetos várias vezes. Acreditas que essa pode ser a forma que atualmente resulte melhor para a equipa de Imperial? Ou vais ainda, mediante agora com o tempo e com o trabalho, tentar arranjar um meio termo para juntar essas rondas bem mais lentas a algumas de mudança de pace, jogar um bocadinho mais rápido para surpreender os adversários? É, a análise do tempo, quando a gente conversa no nível de alto performance, num time de alto nível, não é tão simples para o telespectador, pô, é só jogar rápido que vai dar tudo certo, é só correr risco ali que vai dar tudo certo. É óbvio que todas as equipes fazem isso em certo momento, algumas mais do que as outras, mas tentam jogar de maneira mais rápida, tentando prever alguns riscos calculados para que você consiga capitalizar alguns rounds, mas no geral, as grandes equipes jogam de maneira estudada, jogam de maneira tomando precauções com seus domínios, jogando contra várias e várias hipóteses que os adversários podem estar trazendo no round, né? Então, equipes como Virtus Pro, equipes como a própria Navi, Cloud9 agora, são todos os times que têm esse cadenciamento. Então, é uma maneira que a gente gosta de jogar também, e que outras equipes também jogam assim. E em relação a testar e jogar de outras maneiras, a gente possui sim já algumas coisas, alguns mapas diferentes, que vamos trazendo e vamos alterando conforme os campeonatos vão passando, mas eu acho que, pelo menos a característica desse time, é sim um jogo mais lento, e que quando a gente consegue executar com maestria, funciona muito bem, mas falhamos um pouquinho hoje, principalmente no overpass, em relação a... Como a gente deixa o tempo chegar aos 25, aos 30, aos 24 segundos, você precisa realmente saber exatamente o que está fazendo, fazer os três bem feitinhos para que o round desenvolva, senão acaba ficando uma situação complicada. Boa, Falei, não acho que a nossa parte é tudo. Queria agradecer, obviamente, o tempo que pensaste para estar aqui connosco, agora, pronto, infelizmente acabam por ser eliminados deste AIM Dallas, é apenas um torneio, fizeram um major incrível, puxa pelos rapazes, porque as coisas vão melhorar, e obviamente, muito obrigado por estados aqui connosco, e olha, acho que, se quiser deixar aqui umas palavras só para o público português, que tal como o Brasil é te adora, fica à vontade. Obrigado a todo o pessoal de Portugal, pelo carinho, tive a chance de visitar o país de vocês aí, conhecendo várias igrejas, várias cidades diferentes, fui viajando a ônibus, um país muito bonito, obrigado pelo carinho sempre. Ficamos por aqui em Dallas, mas continua o nosso trabalho, continua o nosso treinamento, a gente em breve tem mais desafios aí pela Europa, voltamos a praticar em solo europeu, uma qualidade de treino melhor, e vamos voltar a continuar tentando melhorar aí nos maps que sabemos que temos que trabalhar, e tentar continuar com os maps que já estão mais legais aí em bom nível. Obrigado a todos pela torcida, boa sorte para os times remanescentes aqui em Dallas, que seja um grande campeonato aí para os telespectadores também. Valeu, galera. Muito obrigado, Fala. Até a próxima. Um abraço. 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 Um abraço.